Vamos entender então o conceito de modelo de negócios e a gente vai se apropriar do conceito do Alex Osterwalder. Ele é um suíço que recentemente, nos últimos 10 anos, vem trabalhando de uma forma bastante forte nesse tema e ele criou um conceito que diz que modelo de negócios é como uma empresa cria, captura e entrega valor. É assim que o Osterwalder denominou modelos de negócios. É muito interessante a forma como ele pesquisou e chegou nesse conceito porque ele acabou analisando todos os livros de administração ao longo da história, desde o primeiro lá do Henry Ford até hoje e ele conseguiu então sintetizar que modelos de negócios ele pegou em todos os livros vários autores. Ele pesquisou lá então desde o Henry Ford, depois ele pegou toda a escola de administração clássica e foi buscando como os autores denominavam modelo de negócios para chegar nesse conceito, vamos dizer, contemporâneo de modelo de negócios que sintetiza toda a forma como uma organização funciona. E você vai ver que esse conceito de modelo de negócio serve para tudo. E o primeiro exemplo que eu quero dar de modelo de negócio, que é muito bacana, porque é brasileiro, é o conceito de restaurante aquilo. Você sabe que desde a idade antiga você tinha nas tabernas servindo refeições, mas eram aquelas refeições do dia. Depois disso evoluiu para cardápio e hoje você sabe que é padrão, principalmente no Brasil, o restaurante aquilo. E aí você pode identificar que a proposta de valor do restaurante aquilo é oferta diversificada, é pague quanto você come, é conseguir reunir os amigos que comem e tem gostos diferentes, apetite diferentes para almoçar ou jantar no mesmo local. E aí você vai ver que o restaurante aquilo tem uma proposta de valor que é rapidez, agilidade, a capacidade de você reunir pessoas que são vegetarianas, aqueles que gostam mais de carne, aqueles que gostam mais de salada, para poderem comer no mesmo local. Então você tem praticidade, você tem velocidade para um público determinado, que é um público de executivos, profissionais liberais, até famílias que não têm muito tempo e que buscam essa praticidade e buscam a variedade que um buffet aquilo tem. E esse modelo de negócio a gente pode completar ele dizendo que você paga o quanto você come, que o canal que você usa é principalmente o próprio restaurante, o relacionamento ele é pessoal e você tem uma série de recursos que você precisa, desde a cozinha, da mesa, dos pratos, dos garfos, você tem atividades de comprar os alimentos, você tem de preparar, de servir, de depois limpar e higienizar todo o ambiente e você tem fornecedores e parceiros como o cara que te entrega frutas e verduras, o açougueiro, você tem o pessoal que entrega bebidas, que te entrega e faz a manutenção dos balcões refrigerados, enfim, você tem uma série de pessoas que te ajudam a entregar essa proposta de valor e você tem custos, você tem salários, você tem matéria-prima, você tem aluguel, você tem energia elétrica, você tem uma série de custos. E veja que dessa maneira eu descrevo um modelo de negócio de restaurante aquilo, que é um modelo diferente, se você for ver um modelo de fast food, ele já é diferente, porque ele tem essa praticidade que o restaurante aquilo tem, mas ele tem um componente meio de junk food, de fritas, de hambúrguer, de pão, ou seja, aquela pessoa que é mais vegetariana, que ela está mais preocupada com uma comida saudável, ela não vai no fast food. E veja que o perfil de clientes também modifica, porque são pessoas que gostam mais de lanches do que de refeições, que gostam desse ambiente que muitas vezes é de autosserviço. Você vê que o segmento de clientes de um fast food já é diferente, porque são pessoas que já gostam de lanches, ao contrário de refeições, que querem essas comidas mais industrializadas mesmo, e que muitas vezes buscam um ambiente mais descolado, para poder encontrar os amigos. O canal continua sendo a própria loja, apesar de que muitos hoje também já tem delivery. O relacionamento, ele é um relacionamento muito mais automatizado, porque no fast food você tem normalmente aqueles balcões de atendimento, e tudo já é muito mais produtizado. Você paga pelos produtos, mas há também uma diferença que é os combos, os combos dizem respeito a esse modelo de negócio. Você tem como recursos a própria loja, a fritadeira, a preparação dos menus, o cardápio, etc. Você tem como atividades toda a parte de marketing, de preparação dos alimentos, de servir, de cobrar, e você tem fornecedores. Muitas vezes essas franquias têm fornecedores já exclusivos, e você tem também os seus custos. Mas veja que o modelo de negócio mudou. E eu estou usando aqui já um padrão que a gente vai utilizar nesse curso, que é o modelo do Canvas, que são nove blocos, que esse Alex Wosterwalder, junto com o professor dele, o Yves Pinheer, ele chegou nesses nove blocos que descrevem qualquer tipo de modelo de negócio. E serve para restaurante, serve para barbearia, serve para banco, serve para evento, serve para empresa pequena. Você vai ver que nesse curso você vai realmente aprender a descrever qualquer tipo de organização num modelo de negócio.